Nossa equipe registrou o tombamento deste caminhão Ford carregado com chapas de compensado no trevo de acesso a Vitorino por volta das 19h da noite desta quarta-feira. O caminhão fazia o sentido São Lourenço do Oeste a Vitorino e no trevo acabou perdendo o controle do veículo que capotou. Quando nossa equipe chegou, a equipe do SAMU já havia se retirado, levando o motorista para a unidade hospitalar de Pato Branco. Mas, segundo informações, com ferimentos leves, sem risco de morte. A Polícia Rodoviária Estadual monitorou o trânsito no local até a retirada do caminhão e da carga da pista.